Pratis, uma boa tarde pra você. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook e tem o Ronaldo, que logo no início do Jornal Meio Dia, botou assim Que horas passa o comentário do Pratis? Já estou com o Luiz Carlos Pratis, Ronaldo. Um abraço também aproveitando pra Neiva, pro André, pra Olga, pro Daniel, pra Graziella, nossa produtora e editora-chefe da SBT Meio Dia, que tá doente em casa, mas está nos assistindo. Enfim, qual o nosso comentário de hoje? O Ronaldo deve ser meu primo. Da família, né? Um deles, Pratis, aqui tá assim, ó, nem todo mundo parece, e hoje você vai comentar a diferença do ser e parecer. Você é o que você parece? Não, ninguém é. Ninguém é? Não, ninguém é. Nós vendemos uma máscara social, esta máscara vem da palavra grega persona. Personalidade é o que mostramos para os outros. E aí? Eu gosto muito das chamadas provas dos autos, dos jornais e suas pesquisas. Habilidade, estamos vivendo um momento de dificuldades. Para quem está desempregado e de tensões para quem está empregado. 13 milhões, herança deixada por Lula e Dilma. 13 milhões de desempregados. Vamos precisar de, no mínimo, entre 10 a 12 anos para retomarmos um equilíbrio, se é que um dia o tivemos, entre empregos e desempregos, ofertas e possibilidades. O jornal, num caderno de empregos, diz que a habilidade de vender as qualidades pessoais requer boa comunicação, preparo e formação continuada. Complicado para muita gente. Habilidade de vender as qualidades pessoais. Quando chegamos para uma entrevista de emprego, levamos o que há de melhor nas potencialidades de todos nós. Será? Alguns se descuidam, acham que, ah, mas eu tenho experiência. A minha experiência me vai garantir. Num primeiro momento, eu não sei desta experiência. Eu avalio o produto humano pela imagem da embalagem, pela qualidade do conteúdo interno que se expressa pela fala. Virtudes que, se não forem genuínas, aí é que está a grande questão, vão criar embaraços para quem contrata eventualmente e para quem delas fez uso de modo indevido. Formação continuada. Não importa que eu esteja aqui há anos e anos e anos, todos os dias, uma leitura, consulta o dicionário, seja o que for, na atividade de cada um. Para que nós nos preservemos produtos interessantes para o mercado empregador. Boa comunicação. Como é que se improvisa boa comunicação? No relacionamento interno, com colegas, com os clientes, externo, na sociedade. Fala, vírgula, se queres que te conheça. As pessoas se revelam ao abrir a boca. E não adianta tentar a mentira, aquela coisa ensaiada, teatral. Porque um pouco ali adiante, como Freud deixou muito claro, nós temos os chamados lapsos de língua. Aqueles equívocos que nos fazem revelar a verdadeira identidade. Em síntese, para resumir a conversa. Se esta habilidade de vender as qualidades pessoais, se esta habilidade requer boa comunicação, preparo e formação continuada, se nós pegarmos estes valores e levarmos para as relações interpessoais, vão desaparecer os casamentos. Para as relações interpessoais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.